Olá pessoal, bom dia! Nós já apresentamos para vocês a nossa linha de plugues e tomadas industriais Premium. E hoje nós vamos continuar falando dessa linha de produtos, dos plugues e tomadas industriais, e apresentar para vocês a nossa linha Standard, que é esta oferta aqui. Ela é uma linha básica, porém muito competitiva. É um produto para você aprofundar ainda mais o mix de soluções WEG na sua loja. Nessa linha, a WEG fornece plugues e conectores, tomadas de embutir e tomadas de sobrepor. Nas tensões de 110, 220 e 380 barra 440 volts. Com um corrente nominal de 16 ou 32 amperes, nas versões de 3, 4 e 5 polos. Todos esses produtos estão sendo fornecidos em conformidade com a IEC 60309 e vão levar energia de forma segura às suas instalações. Para saber mais, acesse o nosso site, weg.net barra tomadas, e siga o nosso Insta, arroba WEG tomadas. Um abraço!